Ele tava da entrada, tipo buscando saída Olha a fita me batendo, e eu pensando em batida Juro que isso ameniza, estourando esse visa Escolhe logo agiliza, todo igual torre de pisa Salve tropa do enguiça, minha caneta muito lisa É gigante, o que vocês querem ver? Sonho! Vem, 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 vem Volta a gente depois Você vai apanhar no fundo, olha só, você vai cair Por isso eu sou mais raro, talento, preço é caro Olha só, tem três, olha só, não se espreite Te matei, aquele é CJ, olha só, não tem macete Você não pega no frio, agora cê vai tombar Você tenta que, parceiro, bolias, não vai ganhar A fé que é que, Davi, faço um cristal e são Se fudeu, fé de Davi e a bênção de Abraão Olha só, faço rima, um cristal e aqui vai além Tipo o cajado, tipo o Moisés, abre uma vermelha, cabeça partida também Olha que o bicho vai batendo, o freestyle desenvolvendo Por isso, mano, aqui agora, na batalha, eu vou desenvolvendo Sem talento Isso é batre no direto de resposta O que é que vocês querem ver? Sonho! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ó, cê falou que era o Davi Ó, cê falou, quero o Davi Pega a visão aliado Hoje o Davi não tá tacando Pedra, tá de Parapal Philippe, tá Live atribuindo Ó, pega a visão Se liga, mano, que eu sou da favela Cavando contigo, que eu sou cristalheiro Cê sabe que não quer sem choro e nem vela Olha só, se liga, meu parceiro Tu tá ligado a chuva aqui de papo reto Mano, eu não tô lá no Tik Tok Matando melícia lá do Titi Peco Olha só, cara, se liga, faz tiro Sabe que o rap é coerente Família é porra, meu pirão primeiro Mas se fuderam eles, fubata pra gente Pega a visão se não entendeu Porque cê é de pista Bate de frente com o taque que ele te bate Pra você só vai sobrar hasta na vista Olha só, se liga, que é hasta na vista Olha que eu faço assim, é aquele meu legado Olha que é hasta na vista Mas essa surra eu te dou, que essa é parcelada Caralho Palma pro primeiro round, família Fala salva de palma, aquele jeitão Cês ouviram a rima dos MC, mano Gritou pra um, não grita com outro Por direto de quem começou o round Barulho só pra quem achou que foi Toug, família Cê desmereceu ninguém daquele jeitão Barulho só pra quem achou que foi Mr. Park, família Mr. Park pela plateia Segura a França Um jurado em 3, 2, 1 Mr. Park com a 0 daquele jeitão Oh 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 To de bloquear certo, Davi Porque Gohlias não é o meu nome Tá ligado pro menor viram homi Na hora tu troca quando a bala só come E o menor tá com fome Te falo porque eu sou grande favela Você que ganhou e nunca passam por ela Sabe que hoje é sem choro e nem mela Cabo contigo que isso é cristalite Nosso detalhe que o pacto já veio armado Propa bem que eu tô enganado Sabe que como é que eu tô enguiçando blindado Para, Pedro, Pedro, para Tiro para, leva a bala Sabe que o pacto tem bala Você não tinha que para Pra que te para? Eu sou a prova de fala Eu sou a prova de fala A prova de rima acontecer nesse Te mostro que eu jubili Esta vida eu te soube a cabeça Que desse gabi Olha só, você falou que pega o cajado E também era o Moisés Hoje você atravessa o bala O anado Porque tu não chegam meus pés Todo no direito de as pés, cara Para não deixar Para não deixar Fala de brindado Tá fudido, tá ligado Faço um pistola e rima Ascensão Só que não é brindado Meu faveiro O favelado Isto novo Hoje é uma nova operação Bora só que eu faço E freestyle aqui já ensina Você tá pegado Eu te dissequei Você pode chamar Mestre me revestina Olha só, mena Você fala que vem de favela Eu sou playboy Você não é meu herói Agora você cai Aqui meu parceiro vai além Eu rio da chatuba Meu parceiro Eu sei que as balas vão também Então menor Você para aí Só que eu faço um freestyle E rima de improvisação Você primeiro citou o Davi Falando o caveirão Depois falou que era ele Então Olha só Você se contagiu na proposta Por isso a própria pista É um bosta O freestyle é lindo Você já tá caindo Você tá sorrindo Meu parceiro é igual Eu acho que tá sumindo Você não pegou o free Tá ligado, mano? É a informação Eu pego nas palavras Eu posso te travar Mas isso é de coração Muito barulho pra essa batalha, família! Máximo respeito, meus aliados fortes Vocês ouviram a irmã dos MC Man, gritou pra um, não grita pro outro Por diante de quem começou o round Barulho só pra quem achou Que foi o Mr. Park, família! Tá bom Foi o rei Barulho só pra quem achou Que foi o dono, família! Mr. Park pela plateia Meu jurado em 3, 2, 1 E é isso Quero enjeitar o Mr. Park pra próxima Barulho pra essa batalha, família!